Quando você diz que alguma coisa politicamente correta é boa para algum tipo de liberdade de expressão, na hora você já está assumindo uma militância. Você é um militante, não um comediante. Como que eu posso exemplificar isso? Eu acho que tem uma confusão muito grande. As pessoas acham, confundem ou tentam vender que o politicamente correto é uma maneira de não magoar pessoas. É como se fosse uma regra de etiqueta onde você não vai falar algo que pode, porventura, magoar alguém ou trazer algum dano emocional para alguém, o que é uma mentira. O politicamente correto, na verdade, nada mais é do que uma briga pela hegemonia da ofensa. Não trata-se de não ofender. Trata-se de escolher quem pode e deve ser ofendido. É disso que se trata. Esse negócio de não ofender, não magoar, isso não é politicamente correto. Isso se chama educação. É uma coisa que tua mãe, desde criança, fala não fala isso que a Dona Maria vai ficar puta, te dá um tapa na cara. Isso é educação. Comediante, geralmente, não tem educação. Alguns têm. Alguns têm e alguns não têm. Alguns vão falar, não vou falar isso que tal pessoa pode ficar puta, não vou falar isso que tal pessoa vai ficar brava. Mas o politicamente correto em si nada mais é do que uma agenda política ditando a sua liberdade de pensar e de falar. Nada mais é do que uma agenda política forjando uma régua de linchamento. É uma agenda política forjando um paredão. Então, eu vou inventar minhas regras aqui no meu grupinho. Eu estou do grupinho da Beautiful People. A gente tem cinco regras. Essas são nossas regras políticas. Se você, que não é do meu grupinho, não é do grupinho de ninguém, burlar essa regra, vou te fuzilar porque você está errado. Na própria fala dele, inclusive, isso fica claro. Porque, assim, ele diz, durante a conversa, eu acredito que seja nisso que ela está dizendo que é contraditório e hipócrita. Porque o que acontece? Durante o papo, ele diz sobre piadas que não são mais necessárias serem feitas porque as piadas machucam. Logo depois entra o assunto sobre o especial do Porta dos Fundos, sobre eles terem feito piada com a religião. E a frase dele é, nada é sagrado para a comédia. Ele mesmo diz as duas coisas. Então, eu acho que é nesse ponto em que ela... Porque, assim, isso não pode e nada é sagrado para a comédia. Ou você diz uma coisa ou outra. Não dá para dizer as duas coisas. Então, o que eu digo? O meu ponto de vista, pode zoar crente? Pode. Pode zoar católico? Pode. Pode zoar cristão? Pode. Pode zoar muçulmano? Pode. Pode zoar judeu? Pode zoar asiático? Pode zoar índio? Pode zoar negro? Pode zoar branco? Pode zoar gordo? Pode zoar magro? Uma liberdade. Porque a gente precisa entender. E, na real, o ser humano já entendeu que uma piada é uma piada. Uma opinião é uma opinião. Uma pessoa que tem um cargo de responsabilidade tem que tomar cuidado com o que diz, porque isso diz respeito ao cargo que ele está. E um comediante é um comediante. E uma piada é uma piada. As coisas sempre foram muito claras para todo mundo. O problema é quando começam a sequestrar a piada, a liberdade, o comediante. Então, assim, qual que é o limite? É o Porchat decide com aquela negra da favela, crente, que a coisa mais importante na vida dela é Jesus. Podemos ofendê-la. A outra negra quer dar umbanda, não. Quem faz essa divisão? Eu posso zoar Jesus? Posso zoar umbanda? Ou só posso zoar umbanda e não posso zoar Jesus? É o Porchat que me... Existe pelo menos uma lista para vocês me passarem? Porque a lista eu fico sabendo depois que eu conto a piada. Depois que eu contei a piada de ciclista, eu fico sabendo que não pode mais zoar ciclista. Tem alguma coisa oficial aí? Vocês querem me mandar para eu escolher? Porque, às vezes, eu nem sei o que eu estou burlando. Então, quando eu digo, você vai ver que isso vai exatamente em conta do que eu digo. O politicamente correto não é uma regra de etiqueta, não é um código social para não ofender oprimidos. Nada mais é do que a hegemonia da ofensa. Porque a gente não pode fazer piadas com gays. Mas eu falar que o filho do Bolsonaro é viado e come o primo dele, isso eu posso. Porque o filho do Bolsonaro pode ser xingado de viado. Como se viado fosse um xingamento. Porque quando falam lá que o Carlos Bolsonaro transa com índio, estão fazendo isso de uma maneira pejorativa. E se ele transar? É uma coisa para que se ofenda? Para você usar para ofendê-lo? Tem tanta coisa para ofender. Os caras chegam lá, gaviões da fiel, vai fazer o Bolsonaro gay. E por que você está achando isso engraçado? É uma ofensa? Ser gay? Então assim, depende. O Joaquim Barbosa pode ser chamado de capitão do mato quando ele está contra o Lula. Aí você não tem racismo, é o racismo do bem. Por exemplo, eu falei isso já algumas vezes. Eu zoava a Dilma, uma jornalista da Folha de São Paulo me ligou e falou você é machista porque está zoando uma mulher. Eu falei, opa, eu nem sabia que a Dilma é mulher. Mas de todo modo, eu estava zoando a uma presidente. Depois a Dilma caiu, eu fui zoar a mulher do Temer. Aí nenhuma jornalista perguntou se eu estava sendo machista ou não. Porque aí podia. Porque aí podia. Então eu respondo, qual é o limite do humor? É o politicamente correto. Qual é o politicamente correto? É a agenda política do grupinho que se acha iluminado. Eles vêm e dizem, com banda não se zoa, com crente se zoa. Eu acho, se zoa os dois. Como comediante, eu posso zoar os dois. Como ser humano, se respeita os dois. O que eu acho, como cidadão, você respeita a liberdade do umbandista praticar a religião dele e do crente praticar a religião dele. Como comediante, as duas coisas. Eu posso brincar com ela. As duas religiões têm brechas e incoerências na visão de alguém quiser para se brincar, para se zoar. Então, assim, se a gente for ficar fingindo que uma piada não é uma piada, um comediante fala, ah, piada machuca. Então, é o seguinte, velho. Sabe o que eu acho que machuca? Academia. Academia machuca. Eu estava vindo para cá. Para mim, academia machuca. Eu ficar uma hora na esteira, machuca. Sabe o que eu faço? Eu não vou na academia. Academia. Então, quem achar que piada machuca, não vá no meu Comédia Club. O meu Comédia Club não é feito para quem acha que piada machuca. Tem uma outra coisa no Politicamente Correto, que é uma impressão que eu tenho, porque, assim, quando se fala da ofensa, a ofensa é uma dor. É uma dor subjetiva, né? É uma dor não física, mas é uma dor, né? Quando se fala em ofensa. Me ofendeu, me machucou, me magoou. Isso. E a dor, como conceito, ela é a única coisa que ninguém consegue definir por você. Você pode ver que, quando você vai no hospital, faz exame para tudo. Mas a dor, o médico te pergunta. De 0 a 10, quanto está doendo? Isso. Ninguém consegue definir por você a tua dor. Nem física, nem emocional. Ninguém consegue definir por você. Então, quando você estabelece um limite do que pode ser zoado, ninguém vai conseguir definir aquela dor por outra pessoa. Então, eu passo esse poder para alguém. Ou seja, se eu quiser que a minha ofensa seja julgada, se eu quiser processar um humorista para que um juiz julgue a minha ofensa, ele está julgando a minha dor. A minha dor pode passar com dor flex, ou eu posso precisar de uma cirurgia. Quem vai definir isso? O quanto eu quero foder a vida daquela pessoa. É isso. Então, assim, se o meu coleguinha virou para mim e falou, alguém que eu gosto, virou para mim e falou, a Cris é uma vadia, eu vou falar, como ele é engraçado. Se o Danilo falar, processa. É isso. Porque eu estou dizendo que está doendo 10, doutor. Eu estou falando que está doendo 10. Como é que você vai duvidar de mim? Eu falei que está doendo 10. Então, fica a condenação nesse ponto, para mim, pessoalmente falando, é subjetiva porque eu não tenho como saber o quanto, de fato, aquela pessoa se doeu ou o quanto ela está querendo dizer que doeu porque aquela pessoa está querendo foder mais. E qual é o limite da dor para a gente parar de fazer piada? Se o Bolsonaro vier agora e falar, pessoal, me magoa muito. Eu sinto muita dor quando alguém chamou meu filhinho de bananinha. Vamos parar de chamar o Eduardo de bananinha? Tem uma pessoa sentindo dor. Tem uma pessoa ofendida. Um senhor. Mas o Bolsonaro pode. Tá. Tá bom. E quando eu zoava a Dilma, não podia. Quem que define? Isso que eu quero saber. Quem define? É o grupinho da Bíblia Fopi. É eles que definem. É eles que definem que eu sei que o condenado à prisão pela Maria do Rosário está certo e o Bolsonaro censurar meu filme está errado. É eles que definem. Então, é difícil. Uma coisa eu digo. Depois que ficar ofendido deu poder às pessoas, todo mundo passou a se ofender com muita facilidade. Todo mundo, inclusive, ficou caçando ofensa. Eu nem gosto do show do Léo Lins, mas deixa eu ver o que ele falou. Porque vai que eu fico ofendido... Eu vou acabar com ele. Vai que eu fico ofendido e consigo ganhar alguma coisa. Vai que eu fico ofendido é ótimo. Vai que eu fico ofendido e ganho alguma coisa. Eu nem gosto do Danilo. Você já viu aquele quadrinho? Deixa eu ver o que ele está falando lá no Vênus. Vai que eu fico ofendido e consigo ganhar dinheiro com isso. É isso. Tem um quadrinho que fizeram que é uma mãe e um molequinho e a mãe falando assim. E aí, quais são as palavrinhas mágicas? Que normalmente é... Obrigado, por favor, com licença, né? Aí a mãe fala... E aí, quais são as palavrinhas mágicas? E a criança? Eu estou ofendido. É ótimo. Tipo, é a nossa... A nova palavrinha mágica. Eu estou ofendido. Ué, mas... Ora, mas as pessoas se ofendem, sim. E se você der um soco na cara de alguém, vai machucar. Mas existe uma categoria de pessoas chamada lutadores de MMA. E existe um evento onde você põe um ringue e quem gosta de ver luta, vai. Quem gosta... Eu não gosto de ficar vendo um cara dando soco na cara do outro. Não é o tipo de coisa que eu não assisto. Mas é uma coisa que tem dois lutadores de MMA... Dispostos a... Dispostos a fazer isso. Existe um ringue, existe um negócio, existe um público que quer ver isso e paga. Deixa eles fazerem. Agora, comédia é a mesma coisa. Por isso que você botou o FDP naquele formato? É. É? É? É por isso. Fight de piadas FDP e também pelo trocadilho. Achei que seria legal. Então, é isso. Você sai na rua e xingar alguém. Você é isso aqui. Pô, isso aí é escroto. Agora, no ringue, chamado palco, com aquele público que gosta de... que entende que aquilo é uma piada, é um esporte da palavra, é um esporte do raciocínio, que é isso que é o humoré. Aquele público que está disposto a ver isso, com os atletas da piada, que são os comediantes dispostos a falar, ué, qual o problema? O trabalho do cara é esse. E tem pessoas querendo ver. É. O problema é o seguinte, o pessoal quer que tudo vire propaganda. Esse é o limite do humor. É a propaganda progressista. Hoje, é esse. Não estou dizendo... Assim, eu já falei isso até no Flow. Uma das críticas gigantescas que eu tenho ao governo do Bolsonaro é que a impressão que dá é que eles querem ter o controle que hoje o progressismo tem. tomara que não tenha, porque quanto menos gente tiver esse controle, melhor. Mas o que acontece... Ninguém tem que ter esse controle. Ninguém tem que ter esse controle. Você tem que ter liberdade para falar o que quer. Mas assim, de fato, existe uma corrente de um pensamento que se você fala uma ou outra coisa que vai contra, você já vai ser cancelado. É disso que se trata. É óbvio que é disso que se trata. Tem uma frase que o Chico Oniso falou naquele O que Vida é Vida, que ele falou assim, o humor é quem denuncia. Eu acho maravilhosa essa frase, porque às vezes as pessoas esquecem que se o humorista está fazendo uma piada com o buraco na rua, ele não fez o buraco na rua. Exato. Aquele buraco na rua é motivo de uma má administração. Então, o fato de eu estar zoando o buraco na rua é para jogar luz em cima de um problema. Então, quando você faz, por exemplo, um filme onde você coloca lá uma denúncia em forma de piada, porque você é humorista, se você fosse artista, pintor, você pintava um quadro, se você fosse poeta, você faria uma poesia. Você é humorista. Então, em forma de piada, você faz uma denúncia a respeito da ação de pedófilos, mostrando o absurdo que é a ação de pedófilos. Ok. Porque você é humorista, então você age daquela forma. Mas é uma denúncia. Então, você joga a luz no problema, só que aquele problema incomoda, porque ninguém gosta desse problema, ninguém quer que ele exista. Então, é mais fácil a gente fingir que ele não existe. Vamos culpar quem jogou a luz no problema. É. Entendi. Então, assim, tem uma... Eu não sei se você lembra disso, mas uns anos atrás, no Oscar, o Chris Rock, ele levou umas crianças para levarem um... Entrou umas crianças, junto, estavam os filhos dele e umas crianças para levarem a ficha dele. Você lembra disso, dessa cena? Não. Entraram umas crianças, estavam os filhos dele, tinham umas outras crianças e tal. E aí, tinha uma criança com os traços orientais, assim, que entrega a ficha e aí ele fala, ah, obrigada, não sei o quê. Eu não lembro exatamente o que é que ele fala, mas ele fala assim, ah, ela estava lá atrás fazendo um tênis e parou para me trazer. E aí, o que acontece? O mundo inteiro criticou o Chris Rock por essa piada, porque trabalho infantil não é piada. Eu sei que não é. É óbvio que não é. Mas é uma realidade. Mas é uma realidade. E dói muito para a pessoa que está usando um vestido de 100 mil dólares lembrar que naquele momento tem crianças trabalhando, ela não quer lembrar. Ela quer comer o caviar sem lembrar que existem. Só que aí eu penso o outro lado. Se eu fosse uma criança nessa situação, eu ia amar que alguém usasse a maior audiência do mundo para lembrar as pessoas que eu existo. E para causar incômodo. Porque a função é causar o incômodo. Porque a gente faz em forma de piada, de novo, porque somos humoristas. mas não tinha como o Chris Rock entrar e falar olha, eu trouxe um acróstico sobre o trabalho infantil. Vou ler para vocês. Todo mundo vai falar o quê? Ele é o Chris Rock, certo? Ele é o Chris Rock. Ele não é da ONU, certo? Exato. Ele é a Loreta da ONU. Como chama que é a menina chata? Ela é a Greta. Não é a Greta, era o Chris Rock, pô. É. Então, assim, partindo-se do princípio que a gente só joga a luz no problema que já exista, porque senão não vira piada. Entende? Eu usei até exemplo uma vez. Tipo, eu faço piada de vesgo com o Luan Santana. Porque ele é vesgo. Exato. Se eu fizer uma piada de vesgo com o William Bonner, todo mundo vai falar assim... Isso. O que ela vai falar? É isso. Não dá liga. Então, se eu faço a piada sobre determinada pessoa e você entendeu a referência, é porque aquela referência é o coletivo, não fui eu que criei. Eu não criei aquela referência. Aquela referência foi usada porque todo mundo pensa isso. Exato. Só por isso a piada funciona. Mas esse é o problema. A militância quer que você ignore a realidade, que você crie uma realidade. Sabe qual é o nome disso? Propaganda. A militância não quer piada, ela quer propaganda. Porque o comédia... Não existe piada sem verdade. Se você não tem uma verdade, se você não tem um fato que está no consciente coletivo, você não tem a contextualização para que a pessoa entenda do que você está falando. Não vai ser uma piada. Piada é 100% razão. A piada é razão. É 100% racional. Se eu não estou falando de um fato público notório, não tem piada. Não tem identificação. O William Bonner é vesgo. Fala o quê? Não tem graça. Por quê? Não tem verdade. Não existe piada sem a base ser a verdade. Só que o que a militância... Existe o superlativo da verdade na piada. O fundamento é a verdade. Mas o fundamento é a verdade. Você exagera, você distorce, você traz o antônimo, você traz o sinônimo. O comparativo. Comparativo, mas a verdade... A premissa é a verdade. A premissa é a verdade. Sempre. Senão não tem risada. É por isso que incomoda. É por isso que o Lelins é bloqueado em tantas cidades. Exato. Porque o prefeito não quer. Ele vem aqui e fala verdades. Mas uma coisa, às vezes, que eu não entendo, inclusive, né? A gorda militante vai lá e fala, eu sou gorda, meu corpo é lindo, olha como eu sou gorda, eu tenho orgulho do meu corpo, eu tenho orgulho de ser gorda. Aí você vai lá e escreve gorda. ah, fala que eu sou gorda. A pessoa fala que tem orgulho, você fala que ela é gorda, e ela diz que você não pode falar que ela é gorda. É uma negação da verdade o tempo todo. Ah, e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, está bem aqui do lado. É meu merréco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão. E às vezes, diante de doutro ao baixo, você vai te chamar de átrio. Você pode Mafo? uma vez,